Fala guerreiros, Thiago na área trazendo pra vocês mais um vídeo. Galera, hoje eu estou aqui pra mais uma exploração, estou em mais uma lenda nova. Aqui nessa casa que foi me passado morava um senhor, ele morava sozinho nessa casa, ele chamava Sebastião. E disse que um dos filhos dele veio fazer uma visita pra ele e acabou encontrando ele morto aqui nessa casa. Depois disso o local ficou abandonado e agora a gente vai fazer a exploração. Então vamos olhar por dentro, ver como que é, porque a casa por fora parece ser sinistra. Falaram pra mim que ela é assombrada. Então vamos dar uma olhada, vamos sentir o clima dela lá por dentro. Então deixa o like, se inscreve no canal e bora pra mais uma exploração. Galera, olha aqui pra vocês terem uma ideia, cara. Tem uma janelinha aqui. Tem uns negócios aqui, cara. Diz que ele morava sozinho nessa casa. Isso já faz um bom tempo que aconteceu, que ele acabou falecendo. Cara, isso aqui parece um... Acho que é uma pia. Vou falar pra você uma banheirinha. E galera, não vou mentir pra vocês não. Tô me arrepiando aqui nessa casa aqui, hein. Não sei se eu tô com coragem de entrar aí dentro não, cara. Ó. Cara, olha esse fogão aí. Ainda está aberto, né. Caramba, cara. Nossa senhora. Licença. Licença, Sebastião. Caraca, mano. Quanta coisa, velho. Esse aqui era o banheiro. Nossa, está um fedor de veneno aqui, galera. Vocês não têm noção. Cara, não dá pra entrar aí não. Tem medo de cobre. Aqui é o vaso. Iberapia. Chuveiro ali. Meu Deus do céu. Cara, tem uns negócios aqui, ó. Que projetear o armário dele. Oi. Tem alguém aí? Uou. Cara, é um morcego. Susto, meu. Cara, que medo essa casa aqui, galera. Que medo, mano. Tem sofá. Nossa, velho. Tem... Cara, eu senti alguma presença aqui, mano. É você, Sebastião? Opa, essa roupa dele, cara. Será que era dele? Olha esse forro. Opa, velho. Tá lvoa, velho. Caraca, velho. Olha isso mano, você é louco Se ele aparece atrás de mim mano, estou toda retirada Acho que essas gavetas eu não vou conseguir abrir, parece que só tem lixo As cartas de negócio de jogo Galera, eu devia ter chamado a Thais para vir comigo Estou com medo de ficar aqui nessa casa Aqui não dá nem para entrar Mais roupa aqui Um buraco aqui Será que ele sentava aqui nessa poltrona aqui com essa almofada? Cara, outra cama aqui O que tem aqui? Tem cinta Tem uma cinta ali Tem vela ali, parece que as velas batizadas Tem que ir lá atrás, lá não tem nada Tem uns livros aqui, cara Roupa Ó, uma camiseta, será que era dele, cara? Olha essa cama, cara Cara, uma cômoda preta, mano Ó, rosário Cara Cara, pelo jeito essa casa aqui é muito antiga, galera Muito antiga Provavelmente ele Paga aqui nesse local, mano Cara, dinheiro, velho Caramba Caramba, cara Deixa eu tentar segurar essa lanterna aqui Caramba, cara Deixa eu tentar segurar essa lanterna aqui Olha, 10 mil cruzeiro, cara Olha, 10 mil cruzeiro, cara 10 mil cruzeiro Mais 10 mil cruzeiro 10 mil cruzeiro Só que deu 30 mil, cara Esse aqui é mais 10 mil? Olha, 40 mil cruzeiro, velho Caramba, cara Caramba, cara Esse aqui é o que? 100 cruzeiro Olha Aqui tem 40 mil cruzeiro Mais 100 Mais esse aqui Que eu não sei Que tá tudo destruído Talão de cheque Eu achei a fortuna, velho Do Sebastião Caramba, cara Cartão do banco aqui, galera Não vou nem mostrar, ó O nome Mas é cartão do banco Não sei Se era tudo dele Cara do céu Mais talão de cheque Mano Isso é muito Muito antigo, velho Mais talão de cheque Cara Cara, o banco do Brasil Cara, eu achei 40 mil cruzeiro Podia ser 40 mil reais Achei cruzeiro Galera, faz muito tempo que isso tá aqui pelo jeito, cara Olha Eu achei a fortuna Do Sebastião Cara do céu Vou ter Tirar a thumb, cara Aqui Puxa Puxa Meu pé, velho Estou vendo as coisas dele, cara Mano, será que tem meu dinheiro aqui nessa casa? Duro que não vale nada esse dinheiro, né, velho Aqui não dá pra abrir Mano do céu Galera, olha isso, cara Sebastião Eu não peguei nada Vou voltar uma hora pra Descomunicar com você O que é que ele bate essa cama aqui, cara? Tem um enxadão Bota Galera, será que ele escondia Dinheiro em algum lugar aqui também, cara? Porque aquele dinheiro tava ali na gaveta 40 mil cruzeiro Quanto será que valia hoje? Será que era 40 mil reais? Cara do céu Olha a cozinha dele aí, cara Olha o morcego, o morcego Vamos fechar isso aqui Galera Vou estar encerrando o vídeo por aqui Se você gostou deixa o like Vou chamar a Thaís pra gente estar vindo de noite fazer a investigação E é isso aí, já tá escurecendo Vou partir daqui, cara Porque essa casa aqui tá me dando medo pra porra, cara Até a próxima, tamo junto, é nóis, falou e... Fui! 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 Fui!